A história é uma experiência emocional, você faz eles entenderem que você pode ver isso do seu ponto de vista. Johnny veio me ligar e disse que de alguma forma, nós temos que trabalhar juntos. A história é como a mente entende a realidade, é como a mente humana funciona. Se vocês entenderem a substância da história como ele fala, vocês consequentemente vão poder escrever melhores histórias. A CIDADE NO BRASIL